Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um quadro muito especial que é o nosso quadro coleções de miniaturas. É rapaziada, já estamos avançando, chegando aos centenários, 100 edições do quadro coleções, que bacana né? E hoje é uma coleção especial, rapaziada, eu nunca vi tanta moto legal na minha vida. Então hoje é a mega coleção do Cássio, lá de Ribeirão. Galera, tá muito, muito, muito top essa coleção dele, vocês vão amar, vão amar. Tá muito legal mesmo, parabéns Cássio pela sua coleção. Claro, eu assisti o vídeo né, estamos aqui trabalhando na edição neste momento. Ó, sensacional, parabéns. Antes de eu gravar aqui a entrada, eu já assisti, tá bem legal rapaziada. E vai ter outros episódios dele explicando, nossa, muito bacana. A experiência dele de colecionador né, de pesquisa, como você procurar a sua coleção. E não serve só de moto tá rapaziada, serve assim pra miniaturas de caminhão, carro, todas as escalas. A qual você faz uma pesquisa antes de começar a sua coleção. Parabéns Cássio, sensacional aí a dica que ele vai dar pra nós nos próximos vídeos. Claro, você vai ter que aguardar, se inscreva no canal. Esse quadro é uma vez por semana, então temos mais pessoas pra tá mostrando. Mas quando chegar a vez do Cássio de explicar, rapaziada, é a pena esperar viu. Olha, é uma visão assim, pra quem gosta de colecionar, muito bacana. Bom, quem quiser gravar conosco e mostrar pra nós a sua coleção, é simples. Todas as informações estão abaixo na descrição do vídeo, tá galera. Tem a página no Facebook, a qual você pode postar fotos, suas miniaturas, sua coleção. Compartilhar com a galera, combinar a troca, fazer qualquer coisa. Lá tem a nossa página, muito bacana. Se eu não me engano, já tem mais de 340 e poucos membros lá. Tá legal pra caramba. Temos no Facebook o Mencid, a qual você pode mandar, né, seu vídeo aí no máximo de 5 minutos. Falar audível, lugar claro, celular deitado. Manda pra nós, pra nós estarmos mostrando a sua coleção aí, pra galera que curte e goste de coleção. É muito bacana esse quadro, galera. Muito bacana mesmo, a galera curte. Ficar olhando a coleção um dos outros, né. É muito legal, vale a pena participar. E também tem do nosso Instagram aí, tudo aí abaixo na descrição do vídeo. Os links, tá, das nossas redes sociais. Galera, abração. Vamos pra esse vídeo que tá muito legal. Do Cássio. Abraço, galera. Fiquem com o vídeo. Fui! Tchau! Fala, galera do canal Minis.car. Nosso amigo Leandro. Eu caço aqui de Ribeirão. Mostrando aí todas as minhas coleções de moto da escala 1x18. Vamos lá. Tá mostrando aqui, pessoal, uma por uma. Pra poder, vocês tem uma noção, como que é. Uma mais linda do que a outra. Você que pensa em colecionar, não perca tempo. Não são muitas, mas dá pra se divertir. Essas aqui, essas aqui são as race, uma Yamaha e uma da Honda. Essas daqui já são de trilha. Algumas, né? Outras não. Outras é mais pro dia a dia. E a Yamaha e Kawasaki. E a Yamaha e Kawasaki. É mais essa aqui. Suzuki é essa aqui. E a Honda. E a Honda. Pessoal, então essa é a minha escala 1x18 da coleção que eu tenho. Quando eu fui começar a fazer essas coleções, eu não tinha muita noção. Eu fui comprando, as primeiras motos que eu me lembro, foi essas quatro aqui. Essa Kawasaki, essa Honda, Kawasaki, Suzuki. E a intenção minha era ter motos mais nacionais, né? Não eram diferentes motos, eram mais motos conhecidas de rua, né? Onde que na época, aí dos anos 90, dos anos 2000, a gente se via muito na rua e algumas novas de hoje, né? E na época, eu ficava meio sem entender, né? Em questão de tamanho, qual moto que eu poderia estar comprando. Aí, de repente, do nada, eu comecei a pensar assim, de ver o foco, qual que eu queria. Aí, até fiz uma escala aí. Inventei, né? Na verdade, uma tabela chamada EDPC, né? Onde que, primeiramente, quando a gente vai colecionar, a gente tem que ver qual escala que seria, que a gente quer colecionar. Os detalhes, que tipo de detalhe que a gente quer, né? Nas miniaturas. E o preço, né? Porque varia de escala, varia de preço também. E a cor, né? Qual cor que seria. Muitas das vezes, não acha a cor que a gente quer, né? A gente tem pessoas que a gente vai comprar aí. A gente, às vezes, pergunta assim, ah, tem um... Tem uma Kawasaki da cor vermelha, uma ZX10 vermelha, né? Dependendo, muitas vezes, não tem, né? Muitas vezes, é só uma cor, só que eles predominam, né? E é só aquela lá, só. A não ser que a pessoa inventa alguma, né? Mas, caso contrário, é difícil. E essas daqui, essas de cross, também, teve que verificar qual moto, qual escala que seria, né? Se compensava ter ou não. Porque são algumas, tem bastante dessas daqui também. Não são poucas, não. Por isso que eu tenho até umas aqui que eu acabei comprando. Porque eu vi que tinha bastante no mercado. Beleza? Mas essas daqui, ó. Essas que tem mais, encontra mais, né? Pra quem quer que eu adicionar, já serve. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí, mais pra frente aí, eu faço outro vídeo aí dos carros também. Tá ok? Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!